Era meia noite e eu passava na Lapa Levei um susto que não tava no mapa E vocês também iriam se espantar Dentro dos garotões botando as cobras Pra brigar cobra com cobra Cobra com cobra Cobra com cobra Cobra com cobra Ô garotão que coisa estranha Sua cobra não quer mais minha aranha É uma loucura duas cobras Não tem vergonha nessa cara, ô cara Botar essas cobras enrolando uma na outra Não, comigo não, violão Comigo é cobra na aranha Não me encontro uma solução Essas duas cobras vão fazendo confusão Vão se enrolando até o fim E a aranha perguntando O que é que vai sobrar pra mim? A minha aranha tá orçada A minha aranha tá orçada Ô garotão que coisa estranha Sua cobra não quer mais minha aranha Tira a cobra fora, rapaz Fica só com a aranha Corta, tira, que tá tudo legal Agora tu não pode fazer as duas coisas, tá? Hoje em dia é uma dificuldade Saber de um garotão se ele é cobra de verdade Só vai ter certeza depois do fraca Se tão dando marcada e entrando em toca errada A minha aranha tá orçada A minha aranha tá orçada Ó garotão que coisa estranha Sua cobra não quer mais a minha aranha Dois garotão botando as cobras dele pra brincar Nunca me disse, vai procurar uma aranha, menino Seu lugar não é aí, é aranha Aranha, viu? A minha aranha saiu correndo Ela só quer levar Picada com veneno Cobra sem veneno Não tá com nada Se a cobra engasgar Tem boiola na parada A minha aranha tá orçada A minha aranha tá orçada Ó garotão que coisa estranha Sua cobra não quer mais a minha aranha Boiola, rapaz, boiola Tu é boiola Vê se eu procuro uma aranha Viu? Faz com muita gente faz Ó pera Abre, bota Ô boiola Boiola legal